Você é tão boa. É tão boa. A mãezinha do meu filho é tão boa. Mas olha, eu não tive coragem de dizer que estamos casados. E agora a patroa quer que o padre Juliano nos case. Como vamos dizer pra eles que já casamos no civil? Não vão gostar nada disso. Pra eles, primeiro vem a igreja. Ai, eu me meti num problemão. Eu conto ou não conto? Ai, agora já era e eu não sei o que eu vou fazer. Bom, eu vou pensar em alguma coisa. Agora o que importa é o garotinho que você vai me dar. Ai, caramba. Eu tinha esquecido. Você já tem um filho saudável, mas... O nosso filho vai ser surdo e mudo como você? Vai ser surdo e mudo? Não. Pode entrar. Com licença, patroa. Pois não, Perico. O que você quer? Eu quero fazer uma pergunta, patroa. Tá, faz. Estou ouvindo. Esse filho que nós vamos ter, a mudinha e eu... Pode nascer surdo e mudo? Senta aí. Olha. Apesar da mudinha já ter um filho, eu também estou preocupada com essa possibilidade. Mas o meu filho não pode nascer assim. Seria muito infeliz. A mudinha e eu não podemos ter um filho assim, patroa. Calma, Perico. Também não é assim. Olha, isso não passa de uma possibilidade. O mais provável é que ele nasça saudável como o outro. Mas eu quero ter certeza de que o meu filho vai nascer bem. Bom, isso ninguém pode garantir. Nem você, nem ninguém. Quer dizer que ele pode nascer como a mãe? Pode, Perico. É possível, mas não é certo. Mas eu não quero. Como é que é, Perico? Eu não quero que meu filho nasça assim, surdo e mudo. Eu prefiro que ele morra. Escuta aqui, se você voltar a dizer isso na minha frente, eu sou capaz de dar na sua cara. Nós temos que amar os nossos filhos acima de qualquer coisa, Perico. E antes de fazer o que fez, você devia ter pensado nas consequências. Esse bebê que a mudinha está esperando não tem culpa, porque não pediu para vir ao mundo. Vocês fizeram esse filho e agora vão ter que assumir, mesmo que ele nasça ou não com uma incapacidade. Você ouviu bem? Me desculpa, patroa, mas é que... Não, desculpa. Coisa nenhuma, Perico. Você não pode ser tão inconsequente e dizer esse tipo de coisa. Pensa antes de falar. Viveríamos num mundo melhor se refletíssemos antes de tomar certas atitudes. Se medíssemos as consequências de cada uma de nossas ações. Se tivéssemos um critério muito claro sobre o que nos convém. Principalmente no que tem a ver com os filhos. Porque neles se refletem nossas virtudes e nossos defeitos. E aí E aí E aí